A Ciclista Sira A A Ciclista Sira A A Ciclista Sira A A A A A B A A A A B A A A A A o seu serviço e o melhor evento não é. Equipe técnico, a rua para a reparação da bicicleta, unemos a autoridade de segurança nessa polícia trânsito, a rua para a reparação do equipamento, atua segura a evento não é toremata. E a rua para a reparação da bicicleta, atua para a reparação da bicicleta e a linha corrida. E a rua para a reparação da bicicleta e a rua para a reparação da bicicleta. E a rua para a reparação da bicicleta e a rua para a reparação da bicicleta. a cidade e a entidade rota envolvendo a torre Timor para a reparação da bicicleta. A preparação do campamento Aileu começa. A comunidade não tem serviço de Rua Nula. A comunidade não tem serviço de Rua Nula para a reparação da bicicleta. E refata no campamento, a Comissão Organizadora prepara a tenda na matras quase à rua, onde facilita a entidade rota que participa no evento não é. Quando a corrida está envolvendo o elemento PNTL, nós estamos 100 mil. E a rua é voluntária, nós estamos participando com os participantes, nós temos a mídia, e o nosso colega é o UCI. A comunidade não tem serviço de Rua Nula para a reparação da bicicleta, mas não tem serviço de Rua Nula para a reparação da bicicleta. A comunidade não tem serviço de Rua Nula para a reparação da bicicleta. é uma barra com a FATINDA, uma nação diferente, mais a maior do que a FATINDA. FATIN se realizou para o acampamento do município de Aileu, a comunidade de Sucura Fere, que voluntariamente entrega ao ex-laureado Nobel da Paz do Teresor Amos Horta, que se realizou 20 anos. No futuro, o acampamento do acampamento se transforma para o centro agrícola. Nós estamos primeiro apoiando o serviço, nós temos toda a raça, o serviço. Nós apoiamos essa ideia para nós. A FATINDA, a comunidade de Rasic Macfote, entrega ao seu ex-laureado Dr. Ramos Horta para o acampamento do Teresor Amos Horta para o acampamento do Teresor Amos Horta. Isso significa que a comunidade apoiou a Deus. E o acampamento Aileu Neu envolve o departamento do Teresor Amos Horta, no departamento de cozinha, departamento de mecânica, no departamento médico, onde há o tratamento do ciclista Cira. E o departamento de cozinha, cozinheira Cira estabelece o acampamento do Teresor Amos Horta antes. Eu sou a colegha Cira. Então, a gente prepara para a agricultura, para a agricultura, para a distrito da União. A gente prepara pasta, pasta carbonara, pasta bolognese, Depois, eu tenho um scramble egg, eu tenho um omelete, eu tenho um samba, e agora eu tenho um curry, eu tenho um curry, eu tenho um curry, eu não vivo em Malai. Além de cozinheiro e acampamento, nós temos um departamento mecânico. Nós temos uma função para a reparação dos ciclistas de bicicleta, nós temos um serviço, nós temos um problema técnico que os ciclistas enfrentam. E eu coloco nossos carreg enjoyed Our Carries. E nós temos um monopolês de bicicletas de bicicletas, nós temos um corpo, o nosso país, mas nós temos um SUS que, nós temos um serviço mecânico feito no nosso carro, Se trocar equipamentos de bicicleta em Balu, não conseguiram a bicicleta em Balu. Há alguns de rodas que estão no carro, mas não conseguem. Não conseguem ir em bicicleta. Não conseguem ir em bicicleta, mas não conseguem ir em bicicleta. Não conseguem ir em bicicleta, não conseguir ir em bicicleta, não correr, não conseguir continuar a corrida. A mecânica em Balu, na Austrália, não conseguiram o serviço gratuito para atender para problemas técnicos de bicicleta em Balu. Se carrega o ciclista para trocar pesas de bicicleta em Balu, tem que ser o custo de operação. A minha serviço é gratuito. Se carrega o ciclista para trocar pesas de bicicleta em Balu, tem que ser o custo de pesa em Balu. Eu vou pedir para o seu serviço. Eu vou pedir para o seu serviço. Eu vou pedir para ajudar o ciclista em Balu. Eu vou pedir para ajudar o tratamento em Balu. Eu vou pedir para o Departamento Médico para o tratamento de entidades que nós vamos convolver com o tratamento especial para o ciclista em Balu. O que nós vamos pedir para o Dili é para ajudar o tratamento. O meu serviço é um serviço para o Instituto de Balu. O Instituto de Balu, em Balu, localiza a área isolada. Em Balu e hospital. Eu vou pedir para o equipamento médico, para o enfermeiro e para o tratamento, para o tratamento preciso. O problema é que os ciclistas estão enfrentando. Eu vou pedir para que o ciclista esteja com o ciclista esteja, com aadeira e a desigualdade. Mas é claro que não se torna muito desigualdade. A etapa da Rua Torre de Timor terminou com a vitória com o ciclista de Portugal, David Vaz, mas tem a confiança que terminou a etapa da Torre de Timor com a falta. O ciclista português acrescenta cada. O objetivo é se liderar a aventura de Timor na Torre. Até o final da etapa é certo que as coisas têm corrido bastante bem, mas daqui para a frente não tenho intenção de ganhar mais nenhuma etapa, que sempre me ensinaram que não se pode querer ganhar tudo. E acho que já tenho uma margem bastante confortável, agora tenho que ter a inteligência suficiente para saber gerir. Se não estou enganado, acho que tenho uma margem de 20 minutos para o segundo, que já é uma margem considerável, mas temos que ir dia a dia porque os resultados podem acontecer a qualquer um. O meu objetivo final agora é tentar a vitória no Tour de Timor, que estou bem lançado, mas por aí ainda faltam 3 etapas. Como eu digo, vamos de etapa a etapa e acima de tudo quero manter amarelo e focar-me só na amarelo. E a categoria feminina, Peta Moulin, ciclista australiana, que é uma etapa para a rua. E essa é a etapa não é difícil da etapa de hoje. Hoje eu acho que não é difícil da etapa de hoje. O clima é favorável, mas eu acho que a Atene se aguenta durante todo o ano. Eu acho que não tenho confiança. O ciclista australiano considera a restante etapa difícil de hoje. Eu fiz a corrida duas vezes. Eu tenho participado no Concegue Manan da Rua Ona. Também, eu participo em um evento batido no Rio de Janeiro. Mas tudo bem acontece, é a Torre de Timor. É um terreno difícil de hoje. Eu me sinto muito feliz de liderar a corrida no Rio de Janeiro. Então, eu acho que a gente tem uma vantagem no Rio de Janeiro. Mas bem, eu preciso ter atenção e aproveitar a corrida. Equipa cobertura Torre de Timor, município de Eleu, GMM.